Como você está? Eu espero que muito bem, afinal, Deus está aqui, Deus está aí. Hoje nós vamos celebrar, mas também quero chamar a sua atenção para algo. Então, bem-vinda, bem-vindo ao H11. Falei que nós vamos celebrar. É verdade. Eu quero celebrar mais de 30 mil inscritos aqui no nosso canal. Que bênção, hein? Passamos de 30 mil inscritos no canal do Edson Bruno, que apresenta todos os dias o H11. Aqui nós estamos, faça calor, chuva, sol e muito frio também, viu? É, estamos gravando, produzindo o H11, estudando a palavra, orando a Deus para que ele dê a mensagem certinha para aquele dia. Cinco horas da manhã, já estou por aqui para disponibilizar para você o H11 do dia. E obrigado a você que tem valorizado isso. Você que se inscreveu no canal. Passamos de 30 mil, mas vai um desafio. Que tal, se nesta semana, você encontrar uma pessoa a mais para se inscrever no canal, hein? Faça isso. Tenha mesmo como um desafio, como uma missão relevante. Traga uma pessoa a mais. Como Edson Bruno. Abra sua boca. Fale. Convide. Isso. Fale para um membro de sua família, um amigo. Traga alguém mais durante esta semana para se inscrever aqui no canal. E é muito importante você curtir o nosso vídeo. Mas, Edson Bruno, por que você está falando isso? Aproveite para pregar a mensagem. Sabe de uma coisa muito séria e muito séria mesmo? Eu estou pregando. Agora mesmo. Eu estou desafiando você. É verdade. Quando você curte o vídeo, mais pessoas assistem. YouTube tem ferramentas. Estas ferramentas, esta máquina, funciona exatamente assim. Eu percebi que há um bom número de pessoas assistindo aos vídeos diariamente. Mas menos da metade curte o vídeo. Menos da metade. Você esquece. Não esqueça de curtir o vídeo. Quando você dá aquele joinha, significa que uma pessoa a mais, pelo menos, vai estar sendo alcançada com uma mensagem. YouTube vai fazer chegar essa mensagem um pouco mais longe. Vai valorizar o nosso vídeo. Então, isto aqui é uma mensagem, sim. É um desafio para você. Curta o vídeo. Começou a assistir? Já curta o vídeo. Comente uma palavra de sabedoria. Claro. Peça ao Espírito Santo inspiração. Escreva uma frase que vai mexer com alguém. Baseado naquilo que você ouviu, naquilo que você sentiu no coração, escreva. Saiba que uma frase que você escrever poderá livrar alguém do suicídio. É verdade. Eu estou falando muito sério. Então, são detalhes importantes que a gente deixa passar e perdemos grandes oportunidades. E, se possível, não pule imediatamente o comercial no nosso canal. Não pule. Se for um comercial digno de ser visto, deixe ali para você ver. Sabe por quê? Porque esse comercial vai gerar um pouquinho para nos ajudar a fazer a impressão desta mini bíblia que enviamos, que ajudamos a enviar para a Coreia do Norte. Tem gente pedindo a mini bíblia. Deixa eu dizer, esta mini bíblia não é impressa no Brasil. É impressa na Coreia do Sul. Esta, eu esperei dois anos para chegar até mim. É verdade. Eu estive lá, na fronteira com a Coreia do Norte, onde consegui esta mini bíblia. Então, eu peço perdão a vocês. Não temos mini bíblias para distribuir. Não é este o alvo. Isto aqui é impresso em norte-coreano. Porque muitas palavras já mudaram na Coreia do Norte. Então, isto aqui é impresso em norte-coreano, especialmente para entrar na Coreia do Norte. Então, nós não temos a mini bíblia para distribuir. Obrigado de coração a você que está aqui no canal. Já se inscreveu? Vai se inscrever? Vai curtir o vídeo? Estou fazendo isso e fazendo com muita segurança. Porque é uma missão. É um desafio a você. Por que isso? Porque você me ajuda a semear a palavra. Hoje, aqui está Mateus 14 e o verso 25. Você lembra o que está? Nesse texto? Não. Eu vou ler para você. Alta madrugada. Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. E olha que a tempestade era violenta. Você está vivendo uma tempestade violenta? Está? Está vivendo um momento difícil nessa alta madrugada da sua vida? As coisas não vão bem? Parece que o barco vai se despedaçar? Ei. Jesus vai aparecer aí. Jesus sempre aparece. Lembram? Eu já andei falando em muitos lugares. Já falei por aqui também a experiência que Erick Schenkel, do filme Jesus, compartilhou quando eu estava lá com eles, no Transform World. História real. História real. Um barco com refugiados. Um barco repleto de refugiados. Estava indo à deriva. Estavam todos à beira da morte. Quando de repente, um dos refugiados muçulmanos grita. E alguém perguntou lá dentro daquele barco repleto de refugiados fugitivos, quem é ele? Você está falando de quem? O que você está vendo? E o homem disse, e é ele? É o Jesus dos cristãos. Eu estou vendo. É o Jesus dos cristãos. A tempestade se amainou, terminou. Todos os refugiados chegaram à beira da praia, na Grécia. São e salvos. Aquele homem que viu Jesus era um muçulmano. Ele saiu correndo à procura de um cristão que pudesse falar mais sobre o Jesus dos cristãos. Jesus sempre aparece. Jesus sempre surge. Acredite. Jesus está aí. Na sua tempestade de maus pensamentos, na sua dificuldade, Jesus está aí. E se você está tudo bem, vitorioso, muito obrigado. Estou com saúde, tudo em paz, tranquilo. Jesus está aí. Muito obrigado. Que Deus abençoe você. E não esqueça. Jesus está com você. Amanhã tem mais H11. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Obrigado.